Oi pessoal! Oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Dijalé Conozeó. Pra quem não nos conhece, Andrei. Marina. Nós moramos há dois anos nos Estados Unidos fazendo a nossa residência médica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 benefícios que a residência médica nos proporciona aqui nos Estados Unidos. Vamos lá! Se você é novo nesse canal, não se esqueça de se inscrever. Colocar o sininho. E dar um like nesse vídeo. Então, pra começar, o primeiro benefício é o salário, que eu acho que é uma coisa que muita gente aqui quer saber, né? Curioso. É, tem uma curiosidade pra saber isso daí. E assim, em média, o salário de um residente nos Estados Unidos é de 60 a 65 mil dólares por ano. Aqui eles colocam o valor por ano e aí a gente tem que dividir nos 12 meses, né? Assim, esse é o salário que você recebe antes dos impostos. Os impostos aqui são em torno de 21%. Então, a gente tem que pegar esse valor e diminuir dos impostos. E uma coisa importante é, assim, nos anos de residência médica aqui, o seu salário vai ser esse. Não tem como a gente trabalhar por fora da residência médica aqui. Então, esse vai ser o salário. Uma coisa boa é que todo ano que você sobe na residência médica... Que eles chamam de PGY, né? É, de PGY1. Que é como se fosse o R1, R2 e R3, R4, enfim. Seu salário, ele também sobe um pouquinho. É um ajuste que eles fazem pra inflação. Esse salário vai variar, é uma média, né? Vai variar, depende de onde você mora no país. Se for um custo de vida maior, o seu salário também vai ser um pouco maior. E vice-versa, né? Se for uma cidade mais barata, o seu salário vai ser menor. Então, esse foi o primeiro. Vamos lá pro segundo benefício. Segundo benefício é férias, né? Óbvio, como todo bom trabalhador, a gente também tem direito a descanso. E esse tempo varia de duas semanas a quatro semanas por ano. Vai depender do seu programa. No nosso programa, a gente tem direito a duas semanas corridas de férias. Depois, mais uma semana aleatória durante o ano. E, que soma três semanas. E, além disso, a gente tem direito a cinco PTOs. O que significa, pay time off. Então, a gente tem direito a solicitar durante o ano de residência, cinco dias em que a gente pode ir tirando ou tirar todos de vez, que vai formar uma semana. Então, vão somar quatro semanas de férias. Então, falado isso, benefício três. O terceiro seria o sick days, que a gente chama, né? Que são os dias de doença. Que, normalmente, assim, todos os programas de residência aqui tem alguns dias que você pode... Sei lá, você ficou com uma gripe. Aí, você pode ficar fora do trabalho e eles pagam por esses dias. No nosso, são cinco dias. Então, assim, você pode ficar fora do trabalho por causa de doença até esses cinco dias. E eles pagam por isso. Depois de cinco dias, aí, assim, se você tiver uma doença, alguma coisa, você não recebe, né? Por isso. Exato. E, assim, na época do Covid, se você ficar infectado com Covid, é uma exceção. Eles vão te dar cinco dias extras fora dos seus cinco dias que você tem direito de doença no ano. Então, se você tiver infectado com Covid, conta mais cinco, totalizando dez dias que você vai ter. E esses cinco dias, eles são fora das suas férias. Benefício quatro. Benefício quatro é falando sobre seguro. A residência aqui, ela te dá direito a... Isso vai também depender da residência. A gente tá falando da nossa. Mas, em geral, ela vai te dar seguro saúde. A nossa cobre 100% do seguro saúde. Cobre também o seguro de cônjuge, né? Às vezes, cobre metade, uma parte. Você tem que contribuir com outra parte. Mas o seu, o salário, o benefício do residente de saúde, geralmente, ele cobre 100%. Além de benefício de seguro saúde, a gente tem seguro dentário, seguro oftalmológico, seguro de saúde mental, mental health. Seguro de malpractice, que é se algo que você fizer, um paciente vier a te... Como é que fala? É, te processar. Te processar. Você tem o seguro já contra esse processo. Então, você não vai precisar pagar por isso. Eu me lembro que muita gente falava, né? Quando a gente falava em vir para os Estados Unidos para ser médico aqui, uma das coisas que falavam é Ah, o médico lá, ele ganha bem, mas também você tem que pagar pelo seguro de malprática, né? Que é esse, assim, de um paciente te processa. Porque eles dizem que aqui, os pacientes, eles processam muito, né? Mas, assim, a realidade que a gente tem visto aqui é que tanto na residência médica, quanto nos trabalhos que você tem como médico, o local que você... Que te contrata. Que te contrata, exato. O local mesmo já fornece no contrato um seguro de malprática e que é fora do salário seu. Ou seja, eles te dão isso. É um benefício. É um extra. É um extra. O benefício 5, que é muito bom também, É o que eles chamam aqui de Educational Stipend. Que é tipo, assim, é um valor extra que eles dão por ano aos residentes. E o valor é cerca de mil a mil e quinhentos dólares. E, assim, esse dinheiro daí eles dizem que é para a gente usar, assim, com educação, né? Coisas, assim, que se relacionam ao seu crescimento médico. Aí pode ser um curso, uma prova que você tem que fazer, Um notebook, um tablet, alguma coisa assim, Que seja focado para o aprendizado. Mas, assim, na realidade é um dinheiro que eles dão ao residente. É, você não precisa provar, né? Exato. Você não precisa provar que você comprou nada, Vai do que você necessita mesmo. No meu primeiro ano, eu cheguei aqui e comprei um laptop. Segundo ano que eu recebi o Stipend, eu comprei a minha prova do Step3. É. Que você faz a terceira prova, né? Que você tem que fazer até terminar, no meu programa é até o meio do segundo ano. Até a metade da residência tem que fazer o Step3. Eu peguei o Stipend para pagar meu Step3 e o material para o estudo do Step3. Então você usa como quiser. O benefício 6, agora pulando para a Meal Allowance. Que é um dinheiro extra que eles te dão para você poder se alimentar durante os plantões, Quando você estiver trabalhando no hospital. Muito necessário. É, exato. E quando a gente está na nossa residência, a gente recebe um cartão que é por mês. A gente tem 300, mais ou menos 300, 330 dólares extras por mês para a gente comer na confeteria do hospital. E é uma variedade até boa de comida que a gente tem lá dentro, né? A gente pode usar como a gente quiser, por mês, esse dinheiro. E usar com o café da manhã, se a gente quiser café durante o dia, almoço, até jantar. Se a gente, se tiver sobrando no nosso cartão, a gente pode usar. Mas sempre só na cafeteria do hospital. É, e geralmente assim, esse valor aí é mais que suficiente, né? Para o mês todo. É. Porque nem sempre a gente está o mês inteiro dentro do hospital. Exato. Tem final de semana livre, que a gente não come lá. Então... O benefício 7 é um que é... O que é muito bom aqui, assim, que é o benefício de reembolso de uma conferência que você foi, assim, para apresentar um trabalho. Então, assim, as residências médicas, elas pagam aqui. Se você foi apresentar um trabalho em um congresso, eles te dão até 1.500 dólares para pagar a viagem toda. Incluindo o congresso em si, a viagem, o transporte, o hotel, tudo. O que é muito bom, assim, porque eles fazem isso porque é como se você estivesse indo para o congresso para divulgar o nome da universidade ou do local que você está, né? Do seu programa, exato. É um trabalho que foi feito no local que você está ali e que é o nome deles, né? Então, eu acho isso muito bom, assim, né? É. É uma vontade boa. Benefício 8. Benefício 8, que eu queria falar também, é sobre materiais de estudo que eles fornecem para os residentes. Então, por exemplo, logo quando a gente chegou e agora eu tive que renovar, eles pagaram com 100% do nosso ACLS e BLS. Que é um custo geralmente caro. O programa cobriu. Outra coisa é up-to-date, acesso a essas plataformas todas que geralmente você tem que pagar anualmente. Eles te dão acesso gratuito. Outra coisa que eles dão é o... Todo ano, quando a gente termina a nossa residência, a gente tem que prestar os boards, que é a prova de título daqui. Eles também fornecem material para estudo para os boards. Eles fornecem de graça o MixApp, que é o mais famoso daqui. É o banco de questões, né? Que eles têm aqui. Exato. E o U-World também, que é uma outra plataforma que a gente geralmente tem para estudar para os steps e também para os boards. E eles dão. Então, esse fornecimento desses materiais para estudo, eu acho também muito bom. O benefício 9 seria a academia dentro dos hospitais. Mas, que é assim, em muitos programas de residência médica aqui, a mensalidade é inclusa já, de graça, né? Para as pessoas que trabalham lá. E em alguns a mensalidade é bem baixa, assim, no nosso mês, a mensalidade é 10 dólares por mês para você ter acesso à academia lá. Dentro dos hospitais. Dentro dos hospitais é uma academia bem completa, né? Bem completa, tem tudo. Além da academia no hospital, o programa também sempre está oferecendo a cada mais ou menos 3 meses para a gente, é o que eles chamam de Resident Retreat, que é oferecer eventos pra gente ir em bares ou em parques tem aquele que a gente foi naqueles jogos de arcade que você, é um lugar que tem vários jogos de arcade, eles ofereceram tickets pra gente ir, kart e tudo e eu acho muito legal a residência proporcionar isso pra você e ter essa essa consideração de dizer, de fornecer o que eles chamam de wellness é o bem estar dos residentes que eles prezam muito por isso e agora o décimo e último benefício é um detalhe mas que faz uma diferença que eles fornecem todo ano de residência dois jalecos novos e scrubs, que é o pijama cirúrgico que a gente geralmente usa quando a gente está em rodízios dentro do hospital, enfermaria ICU cardio os rodízios que são inpatient que são dentro do hospital a gente usa scrubs então todo ano eles também fornecem dois pares de scrubs dois pares de jaleco pra gente já com o nome já com o o símbolozinho da faculdade o que você é da universidade do que você é e a verdade é que sobra sobra os meus no primeiro ano estão aí guardados no segundo ano eu uso no terceiro ano eu vou começar a usar então você acaba que tem seis jalecos no final da residência o que adiciona algo e esses foram os benefícios que a gente pensou aqui para os residentes de medicina aqui nos Estados Unidos espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima vida tchau